Olá, eu sou Betina Pinto, professora de Jornalismo do NASP e Engenheiro Coelho. Estou aqui gravando o programa Concerto de Ideias para a TV Novo Tempo. Desde 2008, eu trabalho para anunciar o Evangelho. Antes dessa data, eu não fazia a menor ideia do que era um relacionamento verdadeiro com Cristo. Mas Deus usou pessoas como instrumentos para me alcançar. Por isso, hoje eu estou aqui. E quero lhe contar a história de uma pessoa especial, a Claudinha. Ela foi um dos poderosos instrumentos que Deus usou. A Cláudia e o marido Sebastião também me deram estudos bíblicos. Mas hoje a história que eu quero que você saiba fala de solidariedade, de ajuda. E eu gostaria de contar com a sua ajuda. Eu nasci com um defeito chamado luxação congênero do quadril direito. Eu não tenho todo o quadril direito e eu não tenho encaixe da perna. E com o desenvolvimento do meu corpo, a perna foi subindo. Subindo, empurrando os órgãos para o lado esquerdo. Aí com 11 anos eu fiz uma cirurgia, consegui colocar em ordem os órgãos, mas os lins ficaram ainda do lado esquerdo. Só que a perna, ela não tinha onde se encaixar. Então ela veio e se encaixou entre a coluna e as costelas. Então ela começou a empurrar a coluna. E foi uma dessas paralisias que eu tive das pernas que eu percebi que a coluna estava muito infernal. E daí não passava circulação do sangue. Então eu tive que fazer as cirurgias que eu fiz em Curitiba. Ficou cinco cirurgias na época. Foram para conseguir equilibrar a diferença das pernas. Porque naquele período eu já estava com 10 centímetros de diferença uma perna da outra. Isso equivaleria mais ou menos a um degrau de escada. E se eu não conseguisse equilibrar, a circulação não passava. A minha infância foi assim... Ela foi divertida e ao mesmo tempo foi dificultosa. Porque eu tinha vontade de estudar, mas eles não me aceitavam nas escolas. Portanto eu consegui entrar na primeira série com nove anos, quase dez anos. Em casa eu digo assim, a minha mãe foi uma vez. Porque ela nunca tratava a gente de forma diferente. Eram duas filhas, né? Então a minha mãe sempre educava a gente igual. Ela nos separava. Não era porque eu tinha problema físico que eu tinha, por exemplo, regalias. Eu tinha as minhas tarefas para cumprir, com esses autos e as atividades. Se ela tivesse que ser dura comigo, ela era também. Eu não me focava muito nessa área, não vou namorar, não. Eu queria me formar, estudar. Quando os estudos depois eu pensava talvez, ah, vou namorar com alguém. E como que o Sebastião apareceu? O Sebastião apareceu assim meio no susto. Porque eu estava vindo de uma cirurgia, de quatro cirurgias, na verdade, de Curitiba, né? E eu ainda estava numa recuperação. Aí cheguei na igreja, o pessoal estava me esperando, meus amigos. Eu estava de muleta ainda. E ele estava lá no cantinho dele, ele era bem tímido, quase não conversava com ninguém. Ah, eu via ela sempre assim com muita motivação. Ela realizava os programas da igreja com muito entusiasmo, assim, com muita vibração, com muita alegria. Sempre muito simpática com todo mundo, né? Então isso, essa maneira dela agir assim, me chamou a atenção, né? Apesar da limitação que ela tinha, mas isso nunca limitou a disposição dela e a motivação, né? Aí eu lembrei que eu tinha assistido um batismo dele, fazia dois anos, né? E até tinha feito uma dedicatória na Bíblia dele. Aí eu olhei e disse assim, olha, eu conheço aquele rapaz. Aí eu lembro que eu perguntei para o meu colega quanto tempo faz que ele estava ali. Ele disse, ah, faz um mês, mas ele não tem amizade com mim. Aí eu fui lá, me aproximei dele. A gente conversou, ele me reconheceu. Aí apresentei ele para os meus demais amigos. Eles foram lá na minha casa e acabou ficando. Na verdade, Deus respondeu uma oração a respeito do namoro, né? Então eu fiz uma oração pedindo que Deus direcionasse um novo emprego, mas que também eu queria uma namorada, que fosse uma namorada dentro da igreja, com os meus princípios. Depois, né, dos problemas da coluna e cirurgias, eu amava demais a comportagem. E quando ele decidiu ser comportado, parece que meu sonho foi se realizando através dele. Para mim é uma faculdade, é um ministério, é uma faculdade. Nos faz aprender a trabalhar com a igreja, a trabalhar com seres humanos de classes diferentes, com culturas diferentes. Para mim a comportagem hoje, ela é a realização de um sonho que eu tive quando eu entrei no primeiro curso de publicação e eu senti que Deus estava me chamando para isso. Eu tenho visto a luta da Cláudia nesses dois anos que a gente tem trabalhado juntos, né? Mesmo com a limitação, que ela tem um aspecto físico, Ela é um exemplo de dedicação, de comprometimento. Ela vê a vida, assim, com uma perspectiva de muita alegria, muita felicidade. A Cláudia adora viver. Mas o que tem me surpreendido, somado à limitação, ao aspecto físico, é a vontade que a Cláudia tem de vencer, de avançar, de se auto-superar. A determinação dela é uma das coisas que mais me impressionou. E a cirurgia que você tem que fazer agora, qual é a cirurgia e pra quê? É que quando eu plantei esses ossos, na época, eles não sabiam até quando eles iriam permanecer ali. Eles iriam suportar o impacto e o que mais. E essa prótese, ela não tem aqui no Brasil. Ela precisa ser feita conforme a necessidade que eu tenho aqui por dentro do meu corpo. Então, assim, ela é uma prótese obedida, vou deixar. E assim como a prótese, não. A prótese vai me dar toda a segurança que eu preciso. E eu consigo ficar equilibrado, né, do corpo todo, equilibrado sobre a área direita também. Então, eu tenho um equilíbrio mais normal e uma agilidade melhor também. Porque a prótese, ela não vai tirar a agilidade do pateu. Então, o meu plano de saúde que eu tenho, ele vai cobrir as cirurgias, que são caras também. Mas ele não tem como cobrir esse tipo de prótese, não. Olhando para o lado divino, né, a gente está tranquilo quanto o lado divino. Quanto os recursos que nós temos em parte desse recurso e virão mais recursos, eu creio plenamente em milagres, porque nós vemos bem milagres, né. Os procedimentos cirúrgicos, o plano vai cobrir integral, né, integral. A prótese, ela vai girar em torno de 60 a 80 mil, uma prótese só. Mas ela precisa mais do que uma prótese, a princípio uma só, né. E ela já juntou boa parte do valor, né, talvez essa metade. E diante de muita dedicação, de muito foco, de muita resiliência, vamos dizer assim, né. E eu penso que esse vídeo vai poder ajudar a Cláudia a... Vai somar com os esforços que ela e o Sebastião já têm feito. Nós temos tido, assim, um apoio fantástico da parte da administração, da administração da União do Sul e da administração do campo local, de todos os líderes, dos colegas. Assim, o apoio religioso, o apoio emocional, tem sido realmente uma bênção pra nós. E ver, assim, nesta família que nós montamos, nesse ministério, uma família que nos traz segurança e também motivação. Eu espero de todos os colegas, todos os comportores, todas as pessoas que estiverem ouvindo, que eles se adiem, porque é uma causa nobre de alguém que realmente merece. Então, o meu apelo aos meus colegas do ministério é que eles sensibilizem também as suas igrejas locais, certo? Pra que, dessa maneira, a Cláudia possa realizar o seu grande sonho, que é essa cirurgia. O meu maior sonho é, principalmente, ter uma independência maior. Não depender tanto do meu esposo, não, assim, não depender tanto de amigos, de família, de estar incomodando, eu sinto como se estivesse incomodando eles. É uma dependência maior pra evangelizar, pra trabalhar, dirigir, visitar, encontrar pessoas que talvez estejam desanimadas e eu poder confortá-las. É uma dependência que eu sinto, assim, que, às vezes, eu tenho que depender dele e ele, às vezes, não consegue fazer tudo. Tem dias, assim, que eu tô na cama e penso assim, eu não tenho vontade nenhuma de levantar, agora é horrível. Mas daí eu olho, eu olho pras pessoas que estão ao meu redor, eu olho pra minha família, eu olho o quanto eles lutaram por mim também, eu olho outras pessoas que também estão passando por problemas, dificuldades, eu penso, não, eu tenho que me levantar, se não por mim, mas por Deus, por elas. E eu não paro, eu não desisto. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto